Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futebol. Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mínimo índice no dólar, porque não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, assista esses vídeos diariamente, reassistam eles após o pregão ou depois de você acompanhar o mercado para você aprender um pouquinho mais, material gratuito aí, inscreva-se no canal para ter acesso, está na descrição do vídeo, as playlists, você tem acesso aos materiais, a corretoras e tudo com total facilidade para vocês. Se você está entrando no mercado financeiro agora, procure estudar um pouco, gerenciar um pouco sua conta e com certeza com o tempo aí você vai colher seus frutos se você fizer de uma maneira mais ponderada, mais justa com a sua conta e com você. procure entender melhor aí o que é o mercado, procure entender que a gente está falando de dinheiro, isso aqui é muito sério, é renda variável, você não vai ter um lucro único todos os dias, mas você pode variar entre um lucro muito grande e uma proteção também, legal, tá, de stop, de perdas também e acabar terminando seu mês ou seu ano bem positivo, desde que você entenda bem o que você está fazendo, tá, eu tô, eu vou fazer o sorteio para os membros pessoal, antes que eu esqueça, sorteio dos membros é dia 18 do 12 às 7 e meia na área de membros, tá, eu vou começar a liberar também agora para vocês, vou fazer uns vídeos aí para vocês, umas lives ao vivo exclusivas, agora que a gente acabou todos os treinamentos, consegui terminar todos os treinamentos, agora eu vou dar uma dedicada nos membros também, para a gente estar aperfeiçoando o pessoal. Na área de membros aí, é só ir lá no começo do YouTube, é só ir acessar lá, para participar tem que estar escrito aí no membros Friends VIP, pelo menos, e ir lá no Instagram, lá na foto, curte a foto, marca três pessoas, é, abra a conta lá na Novo Futuro gratuita, tá, e daí você já está habilitado aí para, para estar participando, tá bom? É, vai concorrer fazer um overboard, uma camisa, camisa shake trades, uma vaga no EADB3, uma conta de mil reais e uma conta de cinco mil reais, o valor, né, a gente passa para vocês os valores aí, vocês fazem o que quiser com os valores, não precisa ser uma conta, né, propriamente dita, faz o que vocês quiserem, né. Foi sugestão dos membros, a gente, o pessoal sugeriu e a gente está catando e muito legal aí, então vamos botar pressão aí nos membros, tá, pessoal? Vamos fazer as livezinhas aí, a partir já da, esse final de semana eu já quero fazer ou durante a semana a gente vai abrindo aí para vocês aí no EAD, a gente vai trocando ideia, galera que está chegando novo nos membros, vamos com tudo aí, tá, pessoal? Por enquanto não está tendo os treinamentos, né, já encerramos os treinamentos, presencial e online, e é só o EAD, né, quiser entrar e participar do EAD, www.shakeTrends.com.br, 100 vídeos gravados, tem estratégias, tem tudo lá para vocês também, e vocês vão se aperfeiçoando, se quando abrir algum treinamento, vocês podem até estar fazendo aí, tá, mas pelo visto aí, o presencial atual acho que já vai ficar comprometido devido às possibilidades aí de lockdown e tudo mais, mas se ano que vem tiver tudo certo, pelo menos os online aí pode ser que aconteça normal, tá bom? Vamos aqui dar uma olhada no mercado, como foi hoje, o mercadinho hoje aqui, pessoal, eu tinha marcado aqui para o EAD, para a galera aqui também, um suporte, uma resistência aqui, e o mercado simplesmente foi isso aqui, quem perdeu o começo não tem muito o que fazer, né, o stop ficava muito grande, então ele deu a venda lá no, ele foi testar, né, foi testar e deu uma venda lá no, na resistência, gravou, né, uma venda na resistência, aí ele fez um gatilhão lá, deu a entrada, deu a entrada de venda, e só que o stop estava, stops caros, tentava poupar os iniciantes aí nesse começo, e a partir desse ponto que sim, a partir desse ponto que a gente teve uma venda legal, e aqui ó, uma venda muito legal, então quem não fez nada durante o dia, quem não entrou no melhor ponto, é, poderia ter feito uma, duas vendas só, e o resto aqui compromete muito as contas de iniciantes, a gente tenta manter as pessoas que não entraram nos melhores pontos fora do mercado, para evitar stops, evitar perda de dinheiro, tá, vai orientando as pessoas, esse lance do filho operacional e tudo mais. Aqui, para amanhã, o que que eu tenho aqui nessa situação próxima aqui? Para amanhã, eu tenho uma, um bad boy aqui ó, uma entrada de bad boy com alvos aqui para baixo, tá, é, vou mostrar aqui ó, na entrada do bad boy com alvos para baixo aqui, toda definida, tá, já deu toda a situação ontem, e hoje ele acumulou, testou, pode ser hoje, pode ser amanhã que ele trabalhe, ou trabalhe um pouco aqui, e depois, volte a dar a entrada do bad boy, pode ser que faça algo nesse sentido, buscando esse, esse topo aqui na frente, né, busca esse topo aqui na frente, né, trabalha aqui um pouco, rompe e vem dar a confirmada do bad boy, se ele romper para cima aqui, a gente segue com ele, tá pessoal, se ele romper aqui, testar esse, esse ponto aqui, e romper esse ponto, a gente segue com ele, tá, aí muda, muda a história aqui, tá, ele precisa dessa confirmação para a gente fazer essa venda de bad boy aqui, senão a gente observa o que ele vai fazer e sai com ele aqui, tá, mas mesmo ruim, o mercado para pessoas treinadas, recebi os feedbacks aí da galera que já tá treinando, já fez treinamento e tudo mais, é bem, bem legal deles pegarem. Por que o iniciante sofre nesses pontos? Porque o iniciante ele não suporta, às vezes, um, uma flutuação do preço, nem que seja uma flutuação de 100 pontos aqui, às vezes 100, 200 pontos, e determinado, às vezes ele fica estopando curto e pesando muito a mão, então é necessário uma adequação da conta, né, e para isso vocês que estão enxergando agora no IAD, assistam os últimos vídeos lá e façam o seu plano, lá tem tudo definido para você criar seu plano, seu gerenciamento e vai te ajudar a operar. Tá, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, o mercado armou um bad boyzinho aqui, né, logo no começo aqui também, é, ficou meio, meio difícil aqui para o iniciante, eu abordo muito esse lado do iniciante, porque as pessoas têm muita, muita dificuldade mesmo de, de estar operando esses mercados, as pessoas querem clicar demais, querem comprar e vender o tempo todo, então, quando chegam na sala com esses, esses vícios, com essas manias aí, a gente tenta, tenta observar o que está acontecendo de errado aí com essas pessoas, para, para tentar ajustar, né. Então, ele deu uma compra aqui, ó, ele deu uma compra, com um alvo definido, isso aqui a gente pegou cedo, a gente fez um canalzinho aqui, tá, a possibilidade dele, se ele rompesse aqui, a gente descer com ele, ou, se não, se ele rompesse aqui, a gente andava a favor aqui, alvo parcial, alvo total, tá, acabou dando esse trade aqui, eu peguei um trade com a galera desse ponto até esse ponto, e depois ele deu uma pancada a mais. Fez esse, esse padrãozinho aqui, a gente fez uma venda, fez vendas aqui, e tentando buscar também uma queda, né, uma possível queda. Aqui a gente aguardou o preço romper a linha de tendência, né, testou aqui, não rompeu, estava esperando, sei que ele rompesse aqui, viesse pelo menos no 75, não conseguiu, ele rompeu a linha de tendência, fez um topo, tá, e acabou rompendo esse topo aqui. Aí a gente encontrou uma entrada aqui de bad boy, deu uma entrada de bad boy, e cravamos o alvo aqui, tá, o alvo do bad boy foi aqui, ó, no 81, né, foi no 81, se não me engano foi aqui, cravou o alvo do bad boy, aí ele foi lá e fez um ponto de correção do 86 aqui do gatilho, tá, foi um pouquinho a mais no ponto que a gente tava buscando 89 lá, aí ele fez o ponto de correção de novo e foi devagarzinho caindo, tá, de acordo com o que a gente tava falando no final do pregão, mas o legal foi esses alvos aqui, ó, quem teve paciência, quem teve paciência no início do dia aqui, fez uma compra com 18 pontos, tá, pessoal treinado, tá, pessoal iniciante, a gente tira um pouco do mercado, pra nessas oscilações, eles não atrapalharam um pouco, porque por mais que a gente fala, o iniciante que tá chegando na sala, ele quer fazer muitas operações mesmo, tá, ele ainda não assistiu os vídeos, ele vai direto pra sala, então é interessante que quando vocês chegam ali, estão chegando junto pra estudar, assistam os vídeos primeiro, antes de ir pra sala, tá, pessoal, pra vocês não ficarem pegando as orientações que são feitas pra galera de treinamento, então vocês, é, melhorarem um pouco mais a sua, a sua visão aí de mercado, tá, então aqui a gente teve 18 pontos aqui, tá, 18 pontos, mais 44 pontos, tá, 18 pontos mais 44, a partir daqui, né, mais 44 pontos, foi certinho isso aqui, o bad boy, e aí a gente fechou o dia, e o que a gente tem pra amanhã aqui, amanhã é a seguinte situação aqui, pessoal, o preço pode abrir aqui, abrir rompendo esse fundo aqui, tá, ele abre rompendo esse fundo, tem que trabalhar aqui um pouco, tá, e cai aqui, né, cai aqui, e nesse fundo aqui novamente, que é algo nesse sentido, se ele segurar nesse ponto aqui, ele pode voltar a buscar uma alta, a buscar uma alta aqui, tá, trabalhar a buscar uma alta, fazer um pullback aqui, ou a partir desse ponto aqui, ele já testa e vem buscar esses pontos aqui, aqui, vamos aguardar aqui o que ele vai fazer na tendência aqui, ou nessa, nesse ponto de consolidação, e aqui, a partir daqui que a gente vai, vai fazer nossas compras e vendas, é, baseado nos nossos gatilhos e nossas, o que vai aparecer pra gente aí, tá bom, é, tem de demorado, tá, pessoal, é, tem de demorado, não é fácil pegar esses 44 pontos aí, é, é, a gente tá ganhando pessoal, e, e tem que ter, tem que ter bastante tranquilidade, tem que ganhar essa, essa clareza de leitura, não acontece do dia pra noite, tá, pessoal, tem que, vocês que estão chegando na sala novos aí, é, tem que assistir os vídeos mesmo, tem que ter um, observar um pouquinho ali pra, pra começar a aprender a, em dias difíceis, é, entender o mercado, pra nos dias fáceis vocês tirarem de letra e tudo e, aproveitarem bem e fazer bastante dinheiro, tá bom? Tamo junto aí, até a próxima aí, e vamos pra cima, pessoal, valeu, inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o like aí, compartilhar, ajuda o canal a crescer aí, tamo junto, e, e, não esqueça de escrever nos membros aí pra tá participando, hein, valeu, pessoal, tamo junto aí, membros, valeu, até a próxima. Aqui é Chegue 3, aqui é Chegue 3, aqui é Chegue 3!